Cachorro, cadê o Titan da sua HAL? Dog, sua HAL não era uma Titan HAL? Hian, você raspou o Titan HAL 2014 da sua HAL? Tenho certeza que ela tinha um adesivo desse. Confesso que eu já fiz muita besteira no CSGO. Já gastei muito dinheiro com adesivo caro pra colar em arma e depois me desfiz da skin. Já raspei muito adesivo que eu não deveria ter raspado. Mas será que eu fiz a besteira de raspar da minha HAL um adesivo de mais de 45 mil dólares? Será? Eu entendo a maioria desses comentários porque basicamente eu não expliquei nada do que aconteceu nesses últimos meses aí no meu inventário. Mas resumindo, eu sempre joguei de M4x4 e a última skin Hitchi de M4x4 que eu tive era uma M4x4 HAL não duplicada com um Titan na melhor posição. Uma skin extremamente rara e extremamente cara. Só que aí é aquilo. A M4x4 foi bufada, tava muito melhor. E por meses eu estava jogando de M4x4. Inclusive eu adquiri três skins de M4x4. Uma Guardian com três Titans. Uma Knight com quatro Chrons. E uma... Puts, não lembro o nome. Knight Terror. Knight Terror com flow extremamente alta que fica roxa, enfim. Eu adquiri essas três skins e eu estava jogando só de M4x4. A Valve foi lá e nerfou a M4x1s e eu voltei a jogar de M4x4. Um pouco antes da Valve soltar essa atualização, eu mandei a seguinte mensagem em um grupo aqui de amigos do CS. Inclusive o nome do grupo é Amigos do CS. Eu vou mostrar aqui porque senão não irão acreditar em mim. Mas basicamente no dia 11 do 6 eu mandei a seguinte mensagem. Compre em suas skins de M4. Acho que a Valve vai nerfar a 1s. E a M4 volta pro meta. Já comprei a minha. O Fla ainda me zoou. Fonte. Arial. O Alex ainda respondeu ali tentando me zoar. Falando que eu só estava jogando bem por conta da M4x1. Sendo que eu estou mitando agora de M4x4. Mas enfim. Ninguém acreditou, tá ligado? E aí, lembrando. Eu mandei a mensagem no dia 11. No dia 16. Pimba. Pimba. A M4x1S. Perfada. A M4x4 se manteve a mesma. As skins mais líquidas de M4x4 dobraram de valor. E naquele dia 11 que eu havia mandado a mensagem. Eu comprei uma skin de M4x4. Que inclusive já esteve na mão aí de um pró-player brasileiro. Em pelo menos dois majors. Uma M4x4 que já matou muito dinamarquês por aí. Vou mostrar ela pra vocês. E sobre a minha M4x4 com Titan. Bem. Eu não contei pra vocês porque eu estou preparando um vídeo especial sobre isso. Mas dando um spoiler. Coloque cachorro 1337 no Google. Vem na aba de notícias. E pronto. Terá uma matéria aqui do Globo Esporte. De abril. Que fala sobre algumas skins que eu vendi pro Anomaly. Maior youtuber de CSGO do mundo. Vendi mais de 500 mil reais em skins. Incluindo aquela M4x4 Hulk com Titan. Então tem a matéria aqui no site da Globo. No site do G. E vamos falar sobre a minha nova skin de M4x4. Vai ter um sorteio especial pra vocês. Não de uma. Nem duas. Mas sim de três skins de M4x4. Então esse vídeo tá sensacional. Vem comigo. Bora. CSGO.net. O melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo. Eu estarei sorteando várias skins pra várias pessoas diferentes. CSGO.net. Cupom BUTTERFLY. Link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Vamos lá. Cachorro. Primeiramente, como você sabia que a atualização iria acontecer ao ponto de comprar uma M4x4 5 dias antes da Valve ir lá e nerfar a M4x1S? Rapaziada, basicamente, quem joga CSGO há mais de 5 anos sabe que esse movimento da Valve é extremamente comum. Quando alguma arma foi bufada e as pessoas só estão ali jogando com ela. Quando essa arma, claramente, se torna mais forte e acabou ofuscando outras armas que, normalmente, as pessoas escolhiam mais. Mano, quando isso acontece, a Valve vai lá e nerfa. Um exemplo recente aí que eu tenho foi quando a Valve abaixou o preço da AUG e da SG. Todo mundo começou a comprar muito a AUG e muito a SG. Perceberam como elas eram fortes? E, mano, a KM4x4 e a M4x1S ninguém mais comprava. Os Pro Players, lá em meados de 2018, quem lembra, comenta aí pra confirmar minha história. Só jogavam de SG e AUG. SG e AUG. A Valve foi lá e nerfou as duas. E a M4x1S foi a mesma coisa, tá ligado? A Valve vai. Aumenta a bala. Aumenta a dano. Diminui preço. Não. Era óbvio que o nerf iria acontecer. Não tinha como. E aconteceu. Eu previa isso. Eu queria uma skin de M4x4 antes disso acontecer. E aí eu comecei a pesquisar pela skin de M4x4 mais rara, do mundo mais comissado, e que eu estava sem há uns meses. Desde abril, né? Desde quando eu vendi lá pro Anomaly. Comecei a pesquisar por M4x4 Hall. Guys, dessa vez eu queria uma M4x4 Hall. Factory New StatTrek, né? Que é a melhor de todas. Porém, eu queria uma que não fosse duplicada, o que é muito comum, né? Aí, nas halls que você encontra pelo mundo. E eu queria uma mais líquida, tá ligado? Ou seja, eu não queria nenhuma com My My Power, com Titan, não. Eu queria uma limpinha ali, tá ligado? E aí eu lembrei de uma, que o Yuri, tá ligado o Yuri, jogador da Fúria? Não. Um dos melhores do mundo em 2020. Então, ele tinha uma Hall sensacional, uma duplicada de Flute 0.03, que ele usava há muitos anos, então ele chegou a disputar 2 ou 3 majors com ela. Não lembro bem ao certo. Ele tinha me oferecido uma época, eu não quis. Ele acabou vendendo por um dinamarquês. E aí eu fui atrás do dinamarquês e comprei a Hall. Negociei lá, conversinha pá, 5 dias antes da Valve atualizar o preço da skin. E aí eu fui lá e comprei por 3.800 dólares. E até agora, eu ganhei 0 reais com isso. Zero. Por quê? Rapaziada, a Hall é um ótimo item pra você investir. É um item escasso, numa demanda consideravelmente alta. Mas calma. Tem uma skin segura, que não cai de valor. Mas, assim, não dá pra comparar com a valorização das outras skins. Vamos falar da M4A4 Desolate Space. É uma M4A4 que a comunidade gosta. Ela não desgasta, só muda o brilho. É muito mais barata. Obviamente que quando as skins de M4A4 Hall se tornam mais cobiçadas, essas mais baratas sobem mais de valor. Porque a maioria da galera tem grana pra comprar uma dos Let's Space. E não uma Hall. Então, basicamente, o que aconteceu foi que, após a atualização, ela foi de 19 reais pra quase 40. O preço voltou a cair, né? Deu a cair estabilizada. Porque o pessoal viu que a M4A1S ainda continuava interessante dentro do jogo. Não uma arma ruim. Então, muitas pessoas quiseram ali manter a M4A1S. Então, não é à toa que depois desse hype, o preço caiu, estabilizou. Porém, ainda acima do que era. Eu cheguei a comentar no dia. Quem comprou skin de M4A4 aqui, tava fazendo besteira. Tava comprando no hype, tá ligado? A M4A1S ainda era potencialmente interessante dentro do jogo. Então, eu avisei. Teve youtuber que avisou o contrário. Falou que era bom comprar. Não era. Mas vocês entendem o ponto? O ideal é você investir em skins líquidas. De alta demanda. E skins que se encaixam ali num poder aquisitivo da maioria. Eu lucrei, lucrei bastante. Porque eu tinha ali algumas skins de M4A4 no inventário. Comprei a HAL, que era do Yuri. Que tem uma história por trás. Então, se encaixou ali no meu inventário. Naquela ideia de ter um inventário com itens especiais. Então, tá aqui a HAL. Factory Newt Flow 0.03. Quando puxamos o histórico, dá pra ver que ela estava no inventário do Yuri. Foi para o inventário do colecionador dinamarquês que me vendeu. E há 27 dias está comigo. Pra quem desconfia que eu comprei antes da atualização. Tá aqui, ó. Todo mundo pode acessar o site e ver. E, guys, basicamente nesse vídeo eu estarei sorteando 3 M4A4 Desolate Space. De graça, tá ligado? Só vou pedir 3 coisas. 4. Tudo de graça. Calma, ó. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. Tira uma print da tela. Provando que você deixou o like no vídeo. Que você está inscrito no canal. Pega essa print e me manda na direct do Instagram. Arroba cachorro 1337. Com o seu trade link. Eu vou escolher 3 pessoas aleatórias. Pra cada uma. Uma M4A4 Desolate Space. Tem que seguir meu perfil no Insta. Se não seguir meu perfil no Insta, não vai receber. E já aconteceu de eu sortear o cara. Ah, vou enviar. Aí antes eu chego se ele me segue. Ele não me segue. Ele fez tudo, mas não me segue. Aí eu não envio. Então vamos fazer isso tudo certinho. Meu Instagram é cachorro 1337. E vamos agora jogar com essa haul. Será que eu ainda sei jogar de M4A4? Depois de tantos meses usando a 1S? São diferentes. Bem diferentes. A gente está agora com a nova sense. Meu Deus. Mano, tem um maconheiro do outro lado. Errou. Relaxa, tem eu aqui. Ah, pode parar. Não vai acabar, hein? Tô aqui, nerd. E o beta vai estourar o palácio ou vai estourar o B? É B. Esse cara vai ser fake. Ele vai pela palácio. Esse cara tá beitando o Lucas. Tem B, tem B, tem B. Vai que pagaram. Pulou, pulou, pulou. Tô cego, tô cego, viado. Tô chegando a nada. É B, vai ter vinha. Faz o herói aí. É, vai plantar aqui. Foi mal. Eu pirei, eu pirei. Não fui eu. Dá uma bomba. Planta aqui, planta aqui, planta aqui. Olha o cara lá tem o zóio vermelho. Tocou você, nerd. Melhores suspiros do Brasil. Sombra. E você que me zolou. Não zuei não? Não. Tem caverna. A gente vai fazer uma rapida trabalhada, velho. Batei calócio. Nada de esquina. Acho que só tem ele aqui. Batei palácio. Você joga. Nada rápido. Recuei. Tinha caverna. Tinha caverna, tinha caverna. Quem me matou foi o jogador de PUBG. Palácio. Matei. Última do rato, última do rato. Tinha caverna. Caverna, 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 caverna. Caverna, caverna, caverna. Caralho, não sei o que chama do top. Coração. E-mail. Acabou curto. Matei. É bang e-mail? É bang e-mail? Ah, eu ia comer. Ah, bang e-mail. Nossa. Apagaram. Bang e-mail. Vou bangar mais uma e-mail. O que é? Vai. É bang e-mail. Palácio. Miado. Miado, nerd. Matei. Matei. Voltou. Ele não vai esperar eu comer. Aquilo, eu acho. Acho que tem mais nada mesmo. Caverna, eu acho. Dado a cadeira. Acho que tem caverna. Caverna. Não vem nada. Esquina de scout. Esquina de scout. Acho que tem caverna, nerd. Vou lá pra CT, vou lá pra CT. Beleza, beleza. Estou atrasado. O junto está bem, Lucas. Deixa eu me... Mano, eu estou só no palácio, guys. Não vem A, não. Smoke, zack A, guys. Deixa você morrer, nerd. Quer uma flash tetris ou nerd? Não, não, não. Eu jogo aqui, Felipe. Boa, nerd. Eu vou deixar o nerd jogar. Comeu, smoke. Nossa, Baltman. 20 segundos, você tem que ir. Sem bala? Boa. Estava sem bala, galera. Não, viu? Caverna, guys. Caverna passou, pode comer a cabecinha. Comendo, Thiago, comendo. Voltar um, voltar um também. Assar bem, né, jogador? Porra, tá me eliminado todas as vezes. Tem liga, tem liga. Tem liga, tem liga. Tem liga aí, velho. Caiu o bomb. Caiu o bomb. Peguei o B. Tinha dois tempos. Já morreu, cabecinha já. É, cuidado. Cabecinha. Matei janela. C4. Bombe, bombe B. Comeu, bombe. Bombe A, quer dizer desculpa. C4, tem duas janelas. Não, tá de liga. Tô andando com você? Acho que ele pegou a C4. Tô mirando liga. Tira a cara só. Ele não vai me checar aqui, não. Vem lá. Tá, tá. Aê. Felicidade. Na verdade, Lucas, vou alotar você primeiro, porque eu vou ficar da van. Bom, já sei. Dá pele, dá pele, Lucas. Experienciar a não. Vai lá, viu? Nossa. Pera aí, aqui, ó. Deixa eu ficar aqui. Vai, Vete. Você vai alotar o 9, mano. Peguei um liga. De baixo, de baixo. De baixo. Mais um liga. Mais um sobrado. Vou bangar, vou bangar meio. Banguei meio. Meio, vou bangar. Banguei, 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 banguei. Dei, trolizei da liga, dei da liga. C4. Tô meio, tô meio, tá ranhando. Tá aí, ô, Felipe. Se quiser sair daí, mano, eu vou ver. Não. Ah, é minha. Pode tirar a cara, guys. Tá. Vai tentar clicar. Aham. Não planta, não planta, não planta. Planta, planta, planta. Default. Boa. Matei caverna, guys. Palácio. Palácio, vem mirando caverna, guys. Tem caverna, tem caverna. Tem caverna, tem caverna. Valeu. Galera, deixa eu ir só no B. Fica, quer fazer 4A? Vocês não vão estar bem armados. Ficar 4A e 1 milho, deixa eu só no B. Tem um aqui. Ah, velho, é foda, velho. Muito demais, pai. Nossa, isso é ruim. Vai, 3x3. 3x3. Palácio, palácio. Deu alto na cabecinha. É, 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 é. Esquina, 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 esquina. Tu viu ele, ele viu ele. Aham. E o outro? Alguém sabe? Não. Foi buscar o C4, ele tava à base. Não, não. Não sabe ai, não sabe ai Eu vou para o palácio, eu vou para o palácio Tapete de costa, tapete de costa É sério, eu estou para onde? Default L Eu estou marcando, eu estou marcando tapete de costa L, L aqui Tapete de costa tem mesmo Virou, papai Virou, virou, papai Mercado não sai guys Mercado não sai não Boa Felipe Só fica marcando lá Lucas, o avanço do cara Aberto Confira Fica mirado aqui Isso é bom L, L, LP, LP Calma ai guys Alpi L né Dá um pé aqui Lucas Mano, eu tinha lá galera Dois L, dois L Relaxa, relaxa Vem em pé, vem em pé Vem em pé, vem em pé Se tiver areia é ao vivo hein Cuidado Vem em cima da areia Lucas, cuidado Olha eu tenho mais uma, quer? Vem em cima da areia, em cima da areia Boa Boa Tocando aqui É uma partida para ele parar com o ferro Cravei jungle Cravei jungle É melhor, melhor Tá, tá, cravei jungle Cravei a cabecinha Vou olhar a costa isso aqui Jungle. Luiz, ai, estrefei muito mal L, javelão Alpi janela Alpi janela Tens o molotov Tens o molotov Tens o molotov Vamos saber areia Oh areia, tem areia Ele vai abrir O car jungle Ae O car jungle pera pera Caixa de fogo rapaziada Tem jungle Banda ai pitt E jungle de Alp Olha esse tele, esse tele Não tem CT rapaziada, um league e um jungle Pode virar agora, pode virar agora Tira a cara, o tempo é nosso rapaziada, só tira a cara Vem em cabecinha Traz dois jungle, dois jungle Agacha, agacha, agacha o perri Os dois com meu perri Os dois me engolindo Ah Pode fazer? Fiz uma Crame em mercado Crame em mercado Crame em mercado Crame em mercado Faça os olhos Deixa sair Mercado vai sair Mercado vai sair Mercado tá na porta Tá na porta Ele outro Não olha só mercado Olha só mercado Relaxa L tá indo no seu L, P Peguei V1OFウ Fala cadá galera Você me ele só Passou, passou Toma tiro, toma tiro Ah, ele comeu. Vamos fazer um misturado palácio aí, guys. O cara tá vendo default ali, tá ligado? Sozinho. Eles meio que tão batendo meio. Bora, vou smokear a cabecinha. Pode ir, guys, que a smoke demora muito pra cair. Eu vou caber, não é só eu, tá, Rick? Então toma essa bang aí, ó. Ai, eu vou jogar com você agora, tá? Vamos lá, vamos lá. Sanduíche, sanduíche! Sanduíche, galera. Tem arma aqui, cara. Tem arma aqui, cara. Bangue pra jungle. Quero jungle, jungle, jungle! Bangue, bangue. Batei. Cabecinha. Cabecinha, batei cabecinha. Boa, cara. Dicente, dicente. Para aí, filha da puta. Relaxa, relaxa. Fechei. Nada caverna. Peguei CT. Costa, costa pra lá, cuspa. Acabou, caralho. Mais um CT, mais um CT. Já sabe, já sabe. Boa! É isso, gente. Boa! 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 Boa!